Marcelo também, não foi? Olha o Real Valladolid chegando O gol tá livre, o gol tá livre Pra fazer falta É pênalti É pênalti Vamos rever o lance, o Presidenta Quebra essa bola pro campo de ataque Lá dentro da área O Larry domina, o Ter Stegg Isso é um apavorado, o que você foi arrumar pra sua vida, Ter Stegg E aí o Eric Garcia Não foi nada Não foi nada Não foi nada Não foi nada Autorizada, a cobrança do Canadá Se bateu, é gol Foi?